Volta, o que? Eu cheguei pelas costas, ai não deu tempo de eu voltar Ah, pera aí rapidão, antes essa arma é um tiro só, você tem que ficar clicando pra atirar Só te lembrando Que? Pera aí? Eu nem acho que que é Ele já ativou, ele já ativou Atira, fica atirando Ah, vai ser devorado Rápido lá, que eu tomo uma facada muito É pra mim, eu tomo a maior facada da vida dele Pra que?